A da Maravilha fez uma festa em Varginha, você passou a pêta lá. Não, passei um sufocinho, nem tudo são flores, né Léo? Olha só, nós vamos agora para o Muro das Lamentações, aqui, aqui. Vamos cozinhar o calo, 800 minutos sem tomar gol. 3 a 1, Caldense. O que você tem a falar desse time da Caldense? A Caldense é o melhor time do mundo! É verdade, nós vamos ganhar! O atleta não fez resultado em cima de nós lá, agora aqui ele não faz, Dadá! Você não acha que tem que baixar a bola um pouco? Não, senhor! Caldense, você é campeão! Campeão! Você sabe que o galo é o time da virada, é o time do amor? Era, 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 porque aqui é Caldense! Oh, 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 E o principal é fazer amizade e interagir com as outras torcidas. Agora é galo, agora é galo. Vem cá, vem cá amigo, essa bandeira do galo vai tremular, vai tremular hoje aí? Vai arrebentar aí com o estágio e levar todo mundo à loucura. Olha o tamanho da bandeira, a bandeira do Atlético, meu Deus do céu. Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador. O grito de guerra do galo. Essa menina é de arcos. Lavras. Lavras. Arcos. Arcos. É, o negócio tá bom aqui, Neuzinho. São Gonçalo do Sapucaí. São Gonçalo do Sapucaí. Lavras. R$! Galo. Vcrpaão do Sapucaí. Vc prometendo. derivative com os grandes governos. magneticismos. O Jardim é o campeão! O Jardim é o campeão! É, é, o Jardim é o campeão! É, eu dava, disse que foi uma festa lá, né? Foi maravilhoso. A baixinha parou, fiquei sabendo, agora você não conta tudo não, né? Não, não, foi maravilhoso. E um encontro com o caminhoneiro gaúcho? No bar, no restaurante. Olha o azar que eu dei Me convidou pra me ir no caminhão Pra Porta Lé É brincadeira Eu falei não na hora Tô fora, aceitou não? Tô fora Não sei se ele é gremista Ou é do Internacional Mas ele queria levar o Dadá na mara Dadá, você quer voltar a Varginha? Porque é o seguinte, já começaram As vendas antecipadas Para Atlético e Fluminense Em Brasília Só que a CBF mudou pro Melão Melão! Dia 17 de maio O jogo vai ser em Varginha E agora, como é que faz? A nossa produção, sempre em cima da notícia Tá apurando pra saber o que vai acontecer Venda de ingressos pra Brasília A CBF manda o jogo pra Varginha É, e contra o código do torcedor, né Léo? Pois é Manda não ter esse tipo de mudança Pra não atrapalhar o planejamento do torcedor E aquele cara que compra a passagem Reserva o hotel com antecedência Pra assistir ao jogo Mas Varginha merece isso Mas é Ou cidade maravilhosa Tá certo Só que Campo gostoso Não pode ser bagunçado assim, né? Começou a venda ontem Pra um lugar, pra Brasília Brasília só dá trabalho, né? É Só dá com o mundo O Domênico Berry Que é o diretor de comunicação do Atlético Informou pra nossa produção Que o Atlético O departamento técnico do clube Ainda não se manifestou Tá olhando essa situação Tá olhando essa situação